Olá pessoal, eu sou o João Tostes aqui do Toca Ukulele e hoje vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes do Guitar Pro na versão 6, na utilização e benefícios do estudo, aprendizado do instrumento do ukulele. Ele é muito abrangente, ele tem muitos tipos de instrumento, ele suporta muita coisa, ele tem sons realísticos, é um software bastante abrangente, muito legal, muito popular no mundo todo. E eu vou dar uma ideia geral de como utilizá-lo com o ukulele. Para quem não conhece nem o programa ou não sabe utilizar o programa com o instrumento, vai ter uma ideia geral. Essa versão aqui é a versão 6, ela saiu em fevereiro de 2015, é a última que saiu. Aqui tem guitar-pro.com, é o site, eu vou deixar o link na descrição também. É um software pago, tem uma versão lá gratuita para você testar, ela tem menos recursos. Antigamente ela era a mesma versão paga, mas durava um tempo, agora ela é um pouco mais enxuta, ela tem menos funções, algumas coisas você não consegue fazer. Essa aqui é uma versão paga, que eu comprei. E a ideia geral do programa, eu vou dar uma passada aqui em tudo, e a gente vai tentando se familiarizar. Bom, aqui arquivo, ele tem uma ideia geral dos outros programas, novo, abrir, abrir recente, abrir exemplo e tal. Tem várias funções, editar e tal, tem muita coisa aqui, a gente vai fazendo aos poucos, de acordo com o que a gente estiver vendo, é muita coisa aqui, não é um curso de guitar-pro, é uma ideia do guitar-pro para ukulele, ok? Então vamos lá, eu vou criar um arquivo novo, aqui ó, já tem aqui um botão para criar um arquivo novo. Ele vai me perguntar aqui, alguns detalhes, as informações e tal. Eu vou colocar aqui, exemplo, toca ukulele. Tá, e vou colocar o artista aqui, o João Tostes, ok. Ele já criou aqui uma partitura com uma tablatura junto, né, ele me dá a opção de visualizar as duas ao mesmo tempo, ou só uma delas. Para quem não conhece partitura, não precisa se preocupar, ele, você pode escrever nele como se fosse uma tablatura, e você pode ler tablaturas prontas, mesmo que tenha feito só na partitura, ele converte automaticamente, você consegue enxergar, né, essa tablatura. Ele também tem um banco de acordes muito grande, dá para a gente descobrir acordes, né, que a gente não conhece, embora ele também fale, e às vezes ele não consegue dar um acorde simples, de um formato que a gente já está acostumado, porém, a gente tem que saber, né, ponderar também os detalhes e ver o que está fazendo para entender melhor. Bom, aqui nesse caso, nessas linhas aqui, eu estou mexendo com a setinha do teclado, eu posso subir, posso descer e colocar o número do teclado aqui, por exemplo, 5. O que que seria 5? Aqui, eu estou fazendo, escrevendo numa tablatura que tem 6 linhas, então, isso aqui, ó, aqui embaixo, acompanha aqui, Steel Guitar é uma guitarra, né, olha lá, afinação padrão, 6 cordas. Ele sempre vai começar um arquivo novo, só com uma guitarra. E eu digitei aqui, o número 5, o que que seria isso aqui? Seria a quinta casa da corda Si, né, a segunda corda do violão ou da guitarra, na quinta casa, que aí significa que isso é uma nota Mi. Tá, como a gente não vai preocupar com a guitarra, eu vou adicionar uma pista aqui, depois eu posso apagar a de guitarra. Ele não começa com o de ukulele, mas ele começa com a de guitarra, eu posso adicionar uma pista e excluir essa aqui depois. Pra adicionar uma pista, a gente vem aqui embaixo, ó, nesse maizinho, e ele vai me perguntar, o que que você quer? É guitarra, baixo, guitarra exótica, e aqui já tem um... de cara, né, o banjo, o bandolinho e o ukulele. Então, eu vou deixar o ukulele aqui, ele só dá a opção de 4 cordas, por exemplo, a guitarra dá de 6, 7, 8 e 12, né, baixo, ó, 4, 5, 6 e 7. É, o bandolinho ele só tem de 8, ele não tem o bandolinho de 10, por exemplo, que tá popularizando aqui no Brasil, né, por conta do Hamilton de Holanda. É, bom, vamos deixar aqui o ukulele. Aqui ele pergunta aqui, o que que é pra deixar e tal, eu vou deixar tudo do jeito que veio padrão, pra facilitar ao máximo aí na hora de você reproduzir, ok? Vou clicar em adicionar, ele trocou aqui o ukulele. Eu podia ter dado o nome pra ele, tá, podia ter... Vou dar dois cliques, ó, posso trocar o nome dele aqui. Eu dei dois cliques em cima da palavra ukulele aqui, ele abriu essa caixinha, tá vendo? Eu posso pôr aqui ukulele 1, por exemplo, ou ukulele base, tá? É, aqui ele pergunta, só tablatura, é, padrão dele aqui é a partitura, tá? É, o que que eu quero deixar? Vou deixar sem nada ou vou deixar com tudo? Esse aqui, cortar, Esse aqui é pra parte de percussão e bateria. Também essa tradução aí não ficou legal, não. É, eu vou deixar com o padrão, né, no caso a partitura e a tablatura. Podia trocar a corzinha dele aqui, vou colocar... É, pode ser esse azul petróleo aqui, não sei. Ok. Né, essa cor vai fazer diferença aqui, ó. É, vou aumentar aqui um pouquinho também, pra ajustar a largura, ó. Cliquei aqui embaixo, onde tá 100%, e mandei ajustar a largura. Pronto, agora ele ficou mais próximo da gente aqui, fica mais fácil de exemplificar. Essa questão de partitura aqui também, não é o nosso objetivo ensinar isso. Então eu não vou, é, ficar passando esses detalhes aqui, não. Tá, quem sabe num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, a gente possa até aprofundar nisso aqui. Mas você vê que ele veio aqui como 4x4, clave de sol, ele já veio como padrão. E aqui na tablatura agora, ele deixou ela com 4 cordas, tá? E disse aqui qual que é a afinação. Olha lá, ó. Lá, mi, dó, sol. A afinação. Né, a primeira sendo a mais aguda. Embaixo, né, a quarta aqui, no caso, a corda superior, também não deixa de ser aguda, né, só tá um tom atrás do lá. Mas enfim, de baixo pra cima, tá lá, mi, dó, sol. É, eu posso vir aqui agora na guitarra, ó. E se eu quiser, eu posso excluir. Aqui tem um, um xizinho. Ele pergunta se eu tenho certeza, eu disse que sim. Ok, fiquei só com o ukulele aqui. Se eu fizer a mesma coisa, escolher uma nota qualquer aqui, e apertar um número, por exemplo, 3. Você viu que ele colocou aqui na partitura, um símbolo de semínima. Tá aqui o símbolo, ó. É, eu posso trocar esse símbolo aqui. O que que significa eu trocar esse símbolo? Significa que eu tô alterando a duração da nota, ó. Vou apertar espaço pra dar play. É a mesma coisa que clicar aqui no play, tá, ó. Ó, viu? Foi só isso. Se eu quiser que ela dura menos. E por aí vai. A soma dos tempos dessas notas que eu coloco aqui, elas preenchem um tempo completo. Então, por exemplo, aqui ele tá falando, ó, um, dois pontos, quatro. Aqui embaixo, tá vendo? Vou colocar pra frente aqui na setinha, ó. Fui pra frente. E vou colocar aqui e vou digitar o número zero aqui no teclado. Zero. Ok. Vou vir aqui agora e digitar outro zero. E aqui agora eu vou digitar outro zero. Olha como ele ficou verdinho aqui embaixo. Compasso completo. Ok. Essa formação está ok. Se você não quiser saber nada da partitura, se você quiser escrever só a tablatura, tudo bem. Só que, às vezes, você vai querer escrever alguma coisa pra reproduzir alguma coisa que você viu. E se não tiver cabendo nos espaços, não tiver tendo a sonoridade que você espera, é porque o tempo de cada nota tá incorreto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né, ponderar. Aqui ele tem um volume master, tá? Para todos os instrumentos. E aqui ele tem o volume de cada instrumento. Vocês viram que eu adicionei um culeiro. Eu podia adicionar aqui bateria, guitarra, baixo, violão, qualquer coisa. E ele consegue praticamente formar uma banda aqui sozinho e toca com uma clareza bem legal. Vou voltar aqui, vou dar play. Vocês viram que cada nota tem o mesmo tempo. Elas tem uma sequência aqui. E eu posso, por exemplo, clicar aqui em visualizar notas do instrumento. Aí ele me mostra aqui um braço do culele. E eu tô clicado aqui na nota número 3. Olha lá. Lá em cima ele falou qual que é. A corda mais inferior, né, a mais aguda, a primeira corda, na casa 3, é uma nota dó. Não confunda com o acorde de dó, tá? Porque quando a gente segura nessa nota aqui, a gente toca essas outras juntas aqui soltas. Se fosse de uma vez só, era o acorde de dó. No caso aqui, essa nota sozinha é uma nota dó. Aqui solta o mi, aqui solta o dó, aqui solta o sol. Eu vou passar pro próximo compasso e vou colocar um acorde. Olha que legal. Eu vou apertar a letra A. Ele vai abrir uma caixinha aqui que mostra pra gente uma infinidade de acordes. A gente pode escolher aqui, por exemplo, sol com sétima. E ele vai me dar exemplos de sol com sétima aqui. Mais de uma forma de fazer. E também eu posso clicar aqui em médio e em complexo. O que são esses detalhes aqui? Simples são acordes mais simples de serem feitos, executados no braço do instrumento. O médio é uma dificuldade mediana e o complexo, claro, o mais difícil. Vou deixar só o complexo aqui. Não existe um formato complexo pra sol com sétima. Se eu colocar médio, tem duas formas aqui. Na casa 8, a corda de cima fica solta e faz esse desenho. Ou assim. E eu vou tirar o médio, vou deixar o simples. E aí aqui tá aqui a forma de sol com sétima bem tradicional que a gente tá acostumado. Se eu der ok, ele traz aqui, ele mostra aqui pra mim o acorde. Isso aqui pode ser configurado pra não mostrar aqui em cima, tá? Mas ele mostra aqui qual que é o acorde, como que é o desenho do acorde. Aqui ele coloca as notas da partitura, coloca o nome do acorde certinho. E aqui, quais casas eu tô pressionando ao mesmo tempo. Aqui em cima do braço você tá reparando sol, corda solta. Aqui a casa 3, a corda 3, desculpa, a corda 3 pressionada na casa 2. A corda 2 pressionada na casa 1. A corda 1 pressionada na casa 2. Forma o sol com sétima. Qual que é o tempo do sol com sétima? É o mesmo. Tempo de ser mínimo. Se eu quisesse que esse sol com sétima durasse esse compasso todo, eu vinha aqui e trocava ele pra bolinha. olha aqui embaixo, 4 por 4. Vou deixar tocar isso aqui tudo, tá? E o sol com sétima durou bem mais. Vou colocar aqui um recurso que faz com que as notas soem um pouco mais. mas inclusive posso colocar aqui nessas notas anteriores aqui também junto com o sol com sétima, que é o que a gente chama de let ring, deixar suar. Tá ele aqui, tá aqui no painel, deixar suar. Ele marcou ali let ring e eu vou tocar de novo porque o som vai ficar um pouco mais direto, vai durar um pouco mais, vai soar mais. bom, beleza. Se você quiser passar pro próximo compasso, tô aqui, setinha pra frente. Ah, quero repetir os dois que eu já fiz. Eu posso selecionar isso aqui com o mouse, botão direito, copiar, CTRL C, CTRL V normal. Venho aqui e falo pra colar. Então ficou a mesma coisa aqui, duas vezes. Vou deixar suar isso aqui tudo. Vamos lá. Vou deixar tocar isso aqui tudo. Vamos lá. É uma ideia. Só tô mostrando que dá pra copiar e colar. Eu posso movimentar entre essas notas, a setinha pra cima, a setinha pra baixo. Posso chegar aqui no final, posso ir dando seta pra frente que ele vai criando aqui coisas em branco. Na hora de salvar a mesma coisa, você pode clicar em salvar, ele vai perguntar onde você quer salvar. Se você quiser nesse espaço aqui criar uma base, uma harmonia de ukulele com acordes e tudo mais, você pode criar. Depois você pode criar, por exemplo, uma pista nova, falar que a ukulele é, por exemplo, solo. Mandar adicionar, ele vai vir como solo aqui. E aí você pode agora fazer um, notas diferentes do que estão sendo feitas no outro. Esse aqui já tá pronto, são quatro compassos. Eu vou apagar o restante aqui pra não embolar. Pronto, são só quatro agora. Outra coisa que eu vou fazer é montar o acorde de dó aqui sem essas notas. E vou falar, viu que ele ficou vermelho? olha só, ele é um acorde que precisa de quatro tempos e ele só tem um. Eu vou vir aqui, vou selecioná-lo, vou colocar uma bolinha e ele ficou ok. Posso fazer aqui com esse mesmo ou posso copiar e colar lá, tá? Vou fazer aqui de novo, zero, seta pra baixo, zero, seta pra baixo, zero. Vou selecionar essas três, vou dar a tecla delete. Ok, ficou só isso aqui, selecionei ele, cliquei aqui na bolinha, é uma semi-breve, tá? Pronto, o let ring sumiu da última lá, eu vou selecionar tudo, vou tirar e vou colocar. Ah, ele tá aqui, beleza. Olha só como ficou. Eu podia ter adicionado notas diferentes, né? Pra poder fazer uma coisa mais interessante aqui. Bom, já que a gente tá testando e olhando, vamos fazer essas notas diferentes. Primeira coisa, vou apagar essas três últimas, tá? Vou deixar só essa aqui. Ele não tá falando que esse acorde é dó, a gente sabe que é dó, mas ele não tá falando. Então, eu vou clicar A em cima disso aqui. Viu? Olha só, ele me deu várias opções de nomes de acordes aqui, mas ele já trouxe o dó como sendo padrão. A tônica, a terça e a quinta. A tônica é o próprio dó, aparece aqui na corda de baixo, aparece aqui solto. A terça é o mi, a corda número 2 solta. A quinta é o sol, a corda número 4 solta. Beleza? Um dó maior. Ok? Aí ele já marcou aqui que é um dó. Lá já tá marcada a semibreve, então eu vou passar pra frente aqui e também tá como semibreve. Vou colocar agora um lá menor. Vamos ver se tem um lá menor lá. Lá menor. Aí a opção que ele deu. Preso aqui na corda 4, casa 2, o restante tudo solto. Olha só, ele deu a opção aqui que também a última de baixo pode ser omitida. por que que pode? Porque é o mesmo lá, tá? Ele tá dobrando, inclusive é a mesma oitava, a mesma nota. Se você quiser, pode fazer assim. Aí por aí vai. Tudo lá, menor, tá? Eu vou deixar esse aqui tradicional. Ele já tá aqui como semibreve, eu não preciso mexer. Seta pra frente. Vou fazer agora um acorde de fá. Olha só, hein? Vi aqui, apertei a letra A, apertei aqui no F de fá, fá maior. Aí ele já me trouxe um desenho aqui nada a ver com o fá que a gente tá acostumado. Tá? Muito menos esse, nem esse. Não tem nada a ver. Então eu vou colocar no médio e complexo aqui pra ver o que que ele me dá. Ainda assim, ele não me deu o fá que a gente tá acostumado. Tá? Bom, já que ele não me deu e eu sei fazer, no caso, se você não soubesse, você ia ficar tentando fazer esse aqui, por exemplo, esse aqui que já é bem mais difícil. Ou então essa pestaninha lá na frente tem o culele que é desregulado a oitava e quando chega lá na frente começa a dar um... Parece que tá desafinando, né? Então você ia talvez ficar perdido. Por isso que eu disse, tem que às vezes ponderar um pouco e entender o que tá sendo feito. Ele não tá errado não. Os acordes que ele tá mostrando aqui estão certos, tá? Eles estão todos corretos. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em cima, por exemplo, significa que todas as notas estão soltas. Se eu clicar de novo a nota não é tocada, tá? Eu tô clicando aqui no lugar da bolinha. Eu mesmo vou montar o desenho de fá que a gente tá acostumado, ó. Isso aqui e essas duas soltas. Olha o que ele disse que é esse acorde, que é um fá com baixo em dó. Por que ele disse isso? O fá, digamos assim, a tônica do fá é o próprio fá, é claro. Só que a nota mais grave que a gente tem no culo dele é o dó solto. Ou seja, eu tô fazendo um fá com baixo em dó. Ele interpreta assim. Tudo bem. Eu entendo, inclusive, a interpretação deles também na hora de montar isso aqui. Mas é a forma tradicional que a gente utiliza, então não precisa preocupar com isso. Nós vamos chamar isso aqui só de fá. Eu cliquei aqui embaixo, vou apagar isso e vou dar ok. Pronto. Ele adicionou o fá aí do jeito que a gente tá acostumado. E agora sim eu vou colocar o sol com sétima. Tá? bem tradicional. Ok. Vou selecionar tudo, vou colocar o lettering em tudo. Ok. Agora vamos ouvir isso aqui. Vocês repararam que ele tocou aí normalmente. Ficou interessante a cadência. Vamos lá de novo. É exatamente a mesma sonoridade que a gente tem lá no nosso vídeo de ritmos, né? Nosso mais famoso vídeo até então. Sobre ritmos, utiliza essa mesma harmonia. Dó, lá, menor, fá e sol com sétima. É claro que o trabalho lá pode ser feito inclusive com outros com outros acordes. Pode fazer só com dó, por exemplo, pra acostumar. Mas é essa a ideia. Eu montei aqui. Eu coloquei o tempo de semibreve. Eu poderia ter colocado, por exemplo, que esse tempo aqui ele é, por exemplo, mínima. aí aqui embaixo ele falou dois de quatro. Agora aqui eu tenho que colocar outro tempo aqui pra completar, né? Então eu podia pegar o dó, vou copiar e vou colar ele aqui no mesmo no mesmo compasso, tá? Beleza. Então eu fiquei agora com o tempo certo. Agora vai soar dó duas vezes, ó. Se eu quiser fazer a mesma coisa com os outros, seleciono, copio, depois que eu selecionei eu troquei aqui de semibreve pra mínima, tá? Vem pra cá, colo. Beleza, completei. Seleciono. Ó, tô trocando aqui de semibreve pra mínima. Copiei, Ctrl-C, tô fazendo com o teclado aqui, podia fazer com o botão direito, tá? Copiar, ele tá mostrando aqui, ó, Ctrl-C, vou vir aqui na parte da frente, Ctrl-V, ou então, botão direito, colar, aqui, ó, Ctrl-V, tá? Terminei o Fá. Faço a mesma coisa com o Sol, troco ele aqui, vai pra mínima, copiei, posso pôr seta pra frente, por exemplo, colar, Ctrl-V, ok? Agora vamos ver como é que ficou isso. Bem legal, né? Ele tá suando bem legal. Tem muitas coisas pra gente colocar aqui, tem muito recurso, o programa tem coisa demais, é uma questão, assim, de tempo, de utilizar mesmo, de estudar. A nossa intenção não é, né, ficar especialista no programa, só quero dar uma ideia geral, pra que vocês mesmo possam utilizar aí no dia a dia, sem dificuldade. Ah, mas, tô achando muito lento, né, isso aqui tá, olha só, tá bem lento, né? Vou tirar, vou colocar aqui, tem uma marcação de tempo, 120, tá vendo? 120 BPM. Eu vou colocar esse tempo aqui, eu vou diminuir ele pra 80, tá? 80, ok. Tem muitos tipos de ajuste, tá, gente? Tem música que começa num tempo, acaba em outro, aqui dá pra marcar tudo. Eu vou soltar o play aqui agora, espaço. Diminuir o tempo e ficou pior, é isso mesmo. O tempo é diretamente proporcional ao que a gente coloca aqui. Se você tá baixando 120 BPM lento, quanto mais você abaixar, mais lento vai ficar, tá? se eu aumentar aqui a quantidade de batidas por minuto pra 180, aí ele vai ficar rapidinho, ó. Ah, eu queria que ele continuasse tocando isso aqui a vida toda pra eu poder treinar um solo. Tudo bem, você marca aqui, ó, a opção de loop, tá? É loop ou treino de velocidade e ele vai te perguntar é um loop simples ou um treino de velocidade? Depois eu falo do treino de velocidade. É um loop simples, ok. Vou dar espaço, olha só. E vai ficar nisso aí a vida toda, né? Enquanto a gente não cancelar o play, ele vai continuar nisso. Por outro lado, eu vou voltar aqui pra 120. Não precisava ter trocado o tempo da música, eu posso vir aqui, ó, e trocar em porcentagem. Ah, eu quero 200% da velocidade que tá tocando inicialmente. Ah não, eu quero 25% porque é uma música que eu não conheço, eu tô começando a treinar, agora eu preciso de tempo. E por aí vai, se a gente for esperar aqui, a gente não vai acabar nunca, né? Outra coisa, aqui em cima ele fala, o que você quer mostrar? Mostrar tempo, tempo mais compasso, tempo mais tempo seguinte e tal. Isso aqui é muito interessante porque, dependendo do que você tá tocando, ele já vai te mostrando ali, às vezes, um desenho, às vezes tem um solo e você não sabe como é que põe a mão, você marca aqui e ele vai te mostrar com mais detalhes. Mas são em outras, em outras formas, outros formatos, né? Não é nesse que eu tô mostrando aqui, talvez não faça tanto sentido. Uma outra coisa legal que tem aqui, são as escalas, tá? Você clica no botão de escalas aqui, ó, e ele te dá essa pancada de coisa aí pra você poder achar a escala. É, a música tá aqui, dó, né, lá menor, fá, sol com sétimo. É, vamos fazer um teste aqui, ó, no, no clare solo, eu vou pegar aqui, é, aí ele, na hora que eu cheguei na escala, deixei aqui maior, de qual tonalidade? De dó? Pode ser, né? Dó maior. Podia pegar aqui uma outra, se eu marcar, por exemplo, com a pentatônica, aí ele coloca aqui, menor pentatônica, é de dó ou é de quê? Eu quero de lá. Aí, ó, a pentatônica menor de lá. Vou usar a pentatônica menor de lá, na, né, na nossa música que tá em dó. Aí eu vou fechar aqui, ele deixa as notas ali pra mim. Então, por exemplo, qual que é a primeira coisa que vai soar aqui? Um dó. Então, vamos só tirar esse 25% aqui, vamos colocar 150. Ok, tá bom. Vou passar pra base, eu sei que aqui vai ser, tam, 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 né, aqui tem dois dó. Então, eu vou colocar aqui, uma nota pra eu solar aqui em dó, tá? Vou colocar o próprio dó, e vou colocar o tempo dele, é uma semínima, tá? Eu posso clicar aqui, vocês viram que eu cliquei aqui, né, ó, no próprio instrumento, eu posso digitar o número, eu posso vir aqui, se o número for casa 12, eu digito um, dois, ó lá, ele dá, tá? Se eu der delete, ele coloca uma pausa, eu dou delete de novo, ele apaga a pausa. Certo, tá pra frente que eu quero pôr outra nota. Agora, eu vou pôr uma nota mais rápido, tá? Eu vou pôr assim, ó, já fiz um dó ali, né, aí agora eu vou pôr assim, Lá, seta pra frente, Mi, ele completou ali pra mim, e eu vou pôr seta pra frente, vou voltar num tempo mais lento aqui, e vou colocar Ré, tá? Aqui, tô com 3, 4, falta um tempo pra acabar aqui o meu solo. Eu vou pôr uma última nota, deixa eu ver aqui, vou fazer um, um Lá, e vou ligar esse Lá, um Lá, e vou ligar esse Lá, até num Dó. só que esse Lá aqui, e esse Dó, num tempo mais rápido, esse Dó aqui eu já perdi, que ele já foi pro outro compasso. Vamos passar esse aqui, pro Dó, ok. Ele ligou o Lá no Dó, e o tempo deu certo. Então, vou dar play aqui, pra gente ver o que vai acontecer. Diminuir a velocidade, pra vocês conseguirem ouvir melhor. Na linha, eu não fiz solo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar um pouco o som da base, destacar um pouco o som do meu solo. Vamos ver como vai ficar. Agora eu posso continuar, fazer o solo aqui, vocês viram que a quantidade de notas, e do tempo depende, das figuras de tempo, que eu estou utilizando. E eu posso continuar aqui, no outro compasso, a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso pôr uma nota aqui, que seja muito mais rápida, uma fusa. Eu vou colocar, Dó, Dó, Eu vou tirar esse ligado aqui, tá? Pronto. Vou tirar ele daqui também. Olha só como é que isso aqui soa. É, é uma pancada na orelha, né? Não faz nenhum sentido deixar isso aqui, né? Vocês viram que, a nossa ideia não era essa. Então, eu vou apagar isso aqui. Ok? Vou colocar uma nota mais, né, mais lenta aqui um pouco. Quero que ela dure um pouco mais. Aí eu vou pegar agora, Dó solto, Ré solto, Mi solto, só que esse Mi, mais lento ainda. Pronto. Completei tudo. E agora eu posso utilizar outras notas aqui. Vamos lá. Vamos usar aqui agora, né, esse acorde que a gente tá aqui agora, vai ser o Fá. O Fá não tá presente na pentatônica de Lá menor. Então, talvez ele coubesse aqui, mas como eu tô usando outra escala, talvez eu opte por não colocá-lo. Ou então eu posso colocar o Fá aqui, por exemplo, aqui, pronto. Não tá aqui na escala, mas nada me impede de usar o que eu quiser. Tá? Então eu vou colocar um Fá, só que eu vou pôr ele mais rapidinho. Então eu vou fazer, vou fazer um pedal aqui. Fá, sol, fá, Ré, fá, dó, e agora eu vou colocar mais um Fá e vou terminar no Lá. Ok? Beleza, vamos ver como é que ficou até aqui. Beleza, aqui na última a gente tem o Sol. Eu já vou direto nele aqui. A gente terminou no Lá, o Lá era essa nota aqui. Ela tem o mesmo som desse Lá aqui. E eu já vou passar para o Sol aqui. Sol. Durando um pouco mais. Mi. Sol. É, não, é só as duas primeiras. Essas aqui eu vou deixar durar bem mais rápido, senão vai acabar rápido aqui. Sol. Mi. Sol. Sol. Lá. Sol. Dó. Não, Dó não. Quero terminar no Dó não. Vamos terminar no... Como ficou? Espera aí, de novo. Vamos lá. Sol. Mi. Sol. Vou trocar esse Lá pelo Dó. Podia ter colocado duas juntas, está vendo? Sol. Mi. Sol. Dó. Sol. Terminou meu tempo. Aqui tem uma pausa. Então eu vou trocar isso aqui por... Vou pegar esse Sol aqui e vou falar que ele tem uma duração maior. Pronto. Vamos ver como é que ficou tudo. Vamos ver como é que ficou tudo. Eu fiz aqui correndo, vocês viram que não tem nada assim demais. Não foi uma coisa bem simples, mas para exemplificar, a base fica aqui atrás, o solo está aqui. Eu podia adicionar aqui um monte de outras coisas, tá? Eu podia adicionar percussão e por aí vai. É muita coisa, é muito abrangente, tá? E no nosso caso, não é a nossa intenção. Vou deixar ele tocar agora em 125% para a gente ver como é que vai ficar. Beleza. Eu vou colocar, aqui tem uma parte aqui, ó. Eu cliquei em arquivo, tá? Informação da partitura. Aí aqui está, exemplo, toca com o Leila, artista João Tostes. Beleza. Eu vou clicar em salvar. E vou deixar ele salvo aqui na área de trabalho. Vou colocar ele para vocês fazerem download aí na descrição do vídeo também. Vou deixar. Exemplo, toca com o Leila, guitar pro 6-01, tá? Porque é o primeiro que eu fiz. Depois, se eu fizer outros, eu posso adicionar o 02 e por aí vai, né? Vou salvar. Ok, aqui ele já guardou ali, exemplo, toca com o Leila. Bom, eu já dei uma geral boa, tá? São bastante detalhes aqui. Mas eu quero mostrar uma para vocês que já está pronta, tá? Não fui eu que fiz. Vou clicar em abrir. Tá aqui, ó. A Metallica One no Kulele. Ele deixou aqui a janela da escala, né? Ele já deixou ela aqui. Eu não quero deixar essa janela aqui mais por enquanto. Vou fechar. Ok. Olha só como é que eles montaram isso aqui. Eu não sei exatamente quem foi o autor. O autor, costuma o pessoal colocar no rodapé, tá? Mas eu não consegui detectar aqui. Aqui é a tabulatura. Hasmax. Não sei quem é, tá? Bom, nessa... Nesse arquivo do Guitar Pro aqui, G1, do Metallica, Eles montaram aqui, ó. Um ukulele. Vou clicar aqui embaixo, ó. Tem outro aqui. Tá? E aqui você está vendo que tem Um período grande aqui De um tipo... De um tempo determinado. Muda de tempo. Volta. E tal. São as separações da música, tá? Se, por exemplo, eu ver aqui no Guitar 1 E der dois cliques E desmarcar padrão, ó. Ok. Ficou só a tabulatura. Às vezes fica mais fácil de entender. Mesmo pra quem não entende A partitura, Não sabe ler de primeira e tal, É bem interessante entender Esses sinais, O que eles querem dizer. Porque mesmo que você não saiba Ler com fluência, Eles te ajudam a entender Tudo com relação à música. É a nossa linguagem mais perfeita mesmo Pra entender a música Através de um desenho. Tá? Então, talvez seja interessante Você se familiarizar com isso Aqui na frente Eu tenho um S e um M, ó Se eu colocar no S Ele fica solo Passa a ser só esse instrumento Que toca Os outros não tocam Se eu colocar M Passa a ser só esse Que está no mudo, tá? E aí Esse aqui não toca Todos os outros tocam E eu posso fazer isso aqui De acordo com a minha necessidade Aqui já falei do volume e tal O pan São muitos detalhes Eu não vou entrar nesses outros detalhes Bom, vamos lá Aqui tem uma questão da voz, tá? A voz Também foi montada aqui Como se estivesse sendo feita No ukulele Tá? Back vocals Tá aqui Um baixo Tá? As notas do baixo estão aqui E tem uma percussão fazendo Uma batida da música Eu posso dar play em qualquer uma que eu tiver E eu posso trocar também Ó, vou dar play Eu posso trocar Enquanto ele está tocando Para eu ver o que está acontecendo Vou deixar tocar um pouquinho Para vocês acompanharem junto comigo aí Vamos lá Repara que outro detalhe muito legal Nessa linha do tempo aqui Tá vendo que só essa aqui Está preenchida de vermelho? Ó, cada quadradinho desse É um compasso, tá? No começo Só esse está de vermelho Ou seja, só esse git1 aqui É que está tocando Quando chega nesse compasso Os dois As duas começam a tocar Quando chega aqui Entra a bateria Depois vai entrar o baixo E por aí Vai entrando outras coisas Cada coisa No seu momento Tá? Vou deixar aqui em qualquer um E vou dar play Vamos lá Tchau 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 E aí E aí E aí o vaso truco Bom, acho que a gente já está com bastante detalhes Com relação ao Guitar Pro Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, qualquer coisa Não deixe de comentar E se inscreva no nosso canal Para poder nos ajudar aqui E também ficar por dentro de todas as novidades Essa tabulatura, partitura de One Vou colocar aí para download na descrição também Vocês vão ver o link aí na descrição do vídeo no Youtube E se vocês tiverem algum comentário, não deixe de enviar Dá aquele joinha, dá aquela força para a gente aí E até a próxima Valeu pessoal, um abraço